Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos lá, vamos para mais um vídeo Eu quis fazer esse vídeo porque, na verdade, há um ano atrás eu fiz um vídeo de coisas que você... o que comprar nas farmácias americanas, né? Faz mais ou menos um ano atrás, eu vou deixar o link desse vídeo aqui pra vocês Algumas de vocês pediram que eu refizesse esse vídeo Eu vou refazer, tá atualizado Mas agora eu queria dar cinco dicas de coisas que você... dicas legais pra quem viaja pros Estados Unidos, tá? Então são cinco dicas que talvez você já conheça Se você já conhecia alguma dessas dicas, eu quero saber pode deixar aqui nos comentários pra mim, tá? Então talvez você conheça e talvez você não conheça São dicas simples, são dicas práticas... basicamente... Esqueci Óbvias São dicas basicamente óbvias mas às vezes a gente não... uma ou outra pessoa pode não saber, tá? Então vamos lá, cinco dicas para quem quer viajar para os Estados Unidos Vamos lá! Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? A primeira dica que eu quero dar pra vocês Sempre tem na sua mala pra quem quiser vir, pra comprar roupa e tal Não tem problema Mas coloque esse tipo de cadeado na sua mala, tá? É um cadeado... não sei se precisa ser da marca Brinks Mas ele tem que ter este símbolo aqui Eu queria até que focasse pra você poder ver Tá? Esse aqui Porque é um cadeado universal, tá? Eles... é um cadeado TSA E eles todos têm uma numeração Então... o que acontece? O pessoal lá na imigração, eles têm a chave Desses cadeados Então eles podem abrir a sua mala sem Arrombá-la E deixar ela toda esbagaçada lá depois Pra você pegar na esteira, né minha gente? Oh meu Deus! Então coloca este cadeado Pra ir, pra voltar, obviamente Que já dá uma grande ajuda Porque Malas com esse cadeado O que que eles vão pensar? Bom, se ela tá com esse cadeado Ela não tem nada a dever Então se eu abrir eu não vou achar nada de errado Certo? Tipo mais ou menos assim Tá? Então use este tipo de cadeado aqui A segunda dica que eu quero... Que eu anotei, tá gente? Aqui Faça uma lista das coisas que você quer comprar Mas você não tem certeza se vão valer a pena Se você vai gostar Daí o que que você faz? Eu falo assim Produtos de beleza e coisas assim Que de repente você... Se você tivesse... Se você testasse antes de comprar Talvez você poderia querer ou não O que que eu vou indicar pra você? Faça uma lista das coisas que você quer testar Shampoo Bases Creme hidratante Qualquer coisa Pega Vai nascer fora E pede uma amostra No primeiro dia que você chegar Porque o que você faz? Durante a viagem Você vai testando o produto Pra ver se você gosta Se você gostar Um dia antes Ou dois dias antes de acabar a viagem Você vai e compra Certo? Você não precisa comprar sem saber se você vai gostar Então logo que você chegar Você vai até a Sephora Porque a Sephora dá amostra Aqui nos Estados Unidos Elas dão até três amostras Por pessoa Tá? Sei lá Se você quiser umas seis Minha gente Pede pra alguém pedir pra você Ou você volta lá no dia seguinte Né? Tá? Então Pede amostra daquilo que você quer testar Então durante a sua viagem Você testa E daí se você gostar Você pega e compra Eu acho que não só na Sephora Mas as outras Os magazines Se você pedir Na Macy's Na Dillard Na J.S.Penny Eu acho que eles também fornecem amostras De produtos assim De beleza Se você quiser testar Tá? Então Essa é uma dica bem legal Pra quem quer comprar Mas não sabe se vai gostar Essa é uma dica que eu dou pra você Porque funciona mesmo Né? Você não gasta dinheiro à toa Você só compra aquilo que você quiser A terceira dica Se você já tem certeza Das coisas que você vai comprar Absoluta Pega Se você chegou na loja E você viu aquilo que você quer comprar Compre naquele momento Porque se você falar Depois eu vejo Amanhã eu volto Você não volta mais, amor Entendeu? Então não adianta Porque você não vai voltar na loja Então se você viu uma coisa Que você queria comprar Você compra na primeira loja Porque o que acontece Aqui nos Estados Unidos Praticamente todas as lojas São tabeladas Os preços não mudam muito De uma loja pra outra Se você viu uma coisa Por 10 dólares Vai custar 10 dólares Nos outros lugares também 10,70 11 No máximo Mas não tem muita diferença São praticamente Os preços são praticamente Todos tabelados Na Target Só que as coisas São um pouco mais baratas Do que nas farmácias americanas Tá? Todas as farmácias CVS ou Algrins A Target tem preços melhores Do que nas farmácias Eu não gosto de comprar As coisas no Walmart Porque é muita bagunça Primeiro Eles tem muita coisa E como eles compram de monte Às vezes É... Fica tudo meio bagunçado Você não sabe direito A validade De quanto tempo tá lá Entendeu? Eu não sei se eles têm um controle Eles devem ter Obviamente Mas eu acho que a Target É um pouco mais organizada Pra se comprar maquiagem Então se você quer comprar Mais barato Vá na Target E não na Sephora E no Algrins Porque na Target É mais bar... Sephora eu Não na CVS E no Algrins Porque a Target Costuma ser mais barata Do que nas farmácias Tá? É... Quarta coisa A quarta coisa É muito legal Na hora de você Comprar tudo Já tá arrumando suas malas Pra vir embora Meu amor Coloca todas as suas cuecas Se você for homem Suas calcinhas Seu sutiã Tudo em cima Entendeu? Na parte de cima Tudo jogado Assim mesmo Distribui 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 tudo Aberto mesmo Porque o que que acontece Eles... Dificilmente Eles abrem mala Ou eles... Mexem mala Com... Com roupa íntima Por cima É... A minha mãe Que me deu essa dica Que alguém falou pra ela Eu não lembro quem Falou pra ela E eu não sei Tem uma explicação psicológica Pra isso Mas eu não sei direito Qual é Tá? Mas se você deixa As suas roupas íntimas Por cima Dificilmente eles vão Mexer na sua mala Hein? Presta atenção Né? Mas calma também Não vai deixar Uma calcinha de... Mas calma Tenha modos Com a... Nas roupas íntimas Que você vai deixar Ali por cima Tá? Minha gente Por favor Pelo menos lava Antes de pôr Por cima da mala Tá? Certo? Ok Número 5 Sempre quando a gente viaja Pros Estados Unidos Tem alguém que fala Ai, Vanessa Você pode trazer pra mim Uma coisa É pequena Eu prometo Aí Chega uma caixa Desse tamanho Que você tem que enfiar Na sua mala Você quer morrer Porque você aceitou Aquele pedido Porque as pessoas Não tem seman call Né, minha gente? Quando a gente vai viajar Não tem seman call É... Pede HD externo Pede peça de computador Pede... Escreve eletrônico Porque daí você desgota Sua cola Aí remédio Aqueles monte de remédio Que pesa na mala Aí pede secador Aí pede... É... Chapinha Coisa de cabelo Né? Aquele monte de coisa Que faz espaço na mala Ou não semanca Não aceite encomendas Mas por quê? Claro Se é sua mãe Se é seu pai Gente da sua família Porque... O que que acontece? Quando a gente viaja Se a gente fica aceitando Encomenda das pessoas Vai acontecer do quê? De a gente sair Pra comprar as coisas E pensar primeiro Em comprar as coisas Das encomendas E se você... Você acaba esquecendo Que você tá lá Pra passear Pra se distrair E pra escolher coisas Pra vocês também Porque ninguém vem Pros Estados Unidos Pra não gastar dinheiro Gente, isso é uma lenda Por favor É impossível você chegar aqui E não querer comprar nada Né? Eu quando vim a passeio Eu ficava enlouquecida A gente tem que moderar Né? Então assim Você fica aceitando encomenda Você vai acabar Se preocupando Em comprar a encomenda Da pessoa Que fez a encomenda pra você E vai desistir Ou vai esquecer Que você tá lá passeando E você vai... Você também quer comprar, né? Fora que as pessoas Não tem muito senso Né? Quando elas pedem Pra trazer as coisas Tem gente que pede celular Né? Então assim Vamos lá, né? Vamos se tocar Pra você Que vai fazer o pedido Junta o dinheiro E vem pros Estados Unidos E pega essas minhas dicas Pra você que tá viajando Se oferece pra trazer um batom Né? Que é pequenininho Cabe na mão Batom Gente, vai pedir uma encomenda Pede um batom Pede um cílio postiço Pede meia Pede cueca Porque daí já faz duas em um Né? Já pega Abre as cuecas Da pessoa tudo em cima Entendeu? Ela já te ajuda Se ela pediu cueca Entendeu? Seja Tenha um simancol Na hora de fazer Os seus pedidos Por favor E você que tá indo viajar Fome cuidado Na hora de aceitar Os seus pedidos Tá? Porque isso pode atrapalhar A sua viagem também Certo? É isso Essas foram as minhas Cinco dicas Pra você que quer viajar Pros Estados Unidos Aproveita e se inscreva No meu canal Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra facilitar Pra você É só clicar E se inscrever No meu canal Porque assim Você não perde mais Nenhum tipo de dica Nenhum tipo de vídeo Como esse Tá? Compartilha esse vídeo Com as pessoas Que você acha Que vão precisar Dessas dicas também Tá bom? Os links pra compartilhar Estão aqui embaixo Do vídeo É só você clicar Em compartilhar E você pode compartilhar No seu Facebook Tem Twitter Se você quiser Você pode me seguir Nas minhas redes sociais Eu sou dona consumista Em todos os lugares Tá bom? A gente se vê em breve Então Beijo Tchau